E o sorteio mensal do mês de julho é de uma K47 Gold Arabesque com 4 adesivos dourados da Fúria e mais 10 facas Tiger Tooth. Esse sorteio está avaliado em mais de 60 mil reais. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Ei! Felipe MRK, essa roleta aqui atualizou e está diferente, hein? Mano, eu vou sortear mais um para fazer batalha contra o MRK, foda-se. Só porque ele me chamou de carecão e eu estou torcendo muito para ele perder. O Zani. Pô, mas tinha a regrinha de ter que interagir durante a live. Não durante a partida porque, né, a partida foi meio troll. Mas ele não estava interagindo nada. Inclusive, ele mandou só GG. É, é. Xandim. Mano, na moral mesmo, eu estou torcendo, sabe para quê? Para o csgo.net ripar logo os dois. Os dois estão zoando eu. Tu quer entrar na batalha dos dois, Smuka? Pode entrar, pode entrar. Eu vou torcer para você ganhar. Não, eu vou abrir uma batalha para quatro pessoas. Foda-se, tá ligado? Mano, eu vou fazer um bagulho diferente, tá? Quero fazer uma batalha de 100 dólares. 71 e 43 na conta de cada. Calma lá, tio Chico. Vai tomar no cu você também, velho. Pão, sonho. 40% de bônus. 71 e 43. Batalha. Criar batalha. Quatro pessoas. Vou fazer a batalha como? Três. Três. Duas. Três, três, dois. Está uma batalha justa, né, clã? Criei. Entrei. Nossa senhora, já encheu. Tá. MRK. Gaesk Smuka. Faquinha para o MRK. Aqui acabou. MRK ganhou, velho. Faquinha para o Smuka. Que porra. Outra faca para o Smuka. E acabou. Caralho. Quê? O Smuka deu quantos dólares no total, Patu? Lembrando, foi uma batalha de setenta e poucos dólares, né? Porque usando o cupom sonho, entrou 40% de bônus no depósito. 401 dólares o Smuka ganhou, velho. Ah lá. Pega tudo. Pega tudo. Pega tudo. CS gol.net. Cupom sonho. 40% de bônus no seu depósito. Parabéns, Smuka. E os dois vencedores. Abalo. Meu carequinha lindo. F. Zoa o Saulo mesmo. Vai, zoa mais. Zoa mais o Rei do Profit. O Smuka foi o que menos zoou. Mano, eu vou criar uma batalha para isso. Smuka, quantos DOL que tu tem aí que tu quer ir na batalha? 38. Tá. Uma batalha de 38 DOL. Dá lá. 38. Vem, Smuka. Aqui tu já foi F para tu. Quase uma gangue nir para o Smuka. Ah, o Smuka começou com 12. Eu passei o Smuka. 20. Se manter assim, eu ganho. E foi uma batalha de 38, eu tô bem. Quê? Ele ganhou outra faca, mané? O Gaeski quer uma batalha de 100 DOL, Smuka. Tu tanca? Eu, tu e ele, 100 DOL. Nu. Não vou. Não tenho. 39 DOL tu tem? Então vamos. Então vamos. 39 DOL. 39. Vamos lá. 45 tu não tem não? Tem. Então vamos. Ai, o Smuka começou dando um pau. O Smuka continua na frente. Nossa, quase que o Smuka ganhou uma. É louco. Bora, bora, bora. Não é possível que ele vai ganhar mais uma, velho. Aí! Chupa, Smuka! Acabou. Acabou para a turma. Uhul! Faquinha, porra. Faquinha, faquinha. O Gaeski tem mais 57. Olha que eu vou, hein? X1. Então vamos lá. X1, hein? 57. Dá 3 de cada. Pô, Gaeski, eu tô torcendo para tu ganhar agora, na moral. Vai ficar... Vai ficar good, né? Pegou o pau. Hyperbiche para mim. Aqui já acabou para tu, tá, Gaeski? Infelizmente, tu perdeu. É, aqui acabou para tu. É. Forrou. Forrou, forrou, forrou. Parabéns, cara. Caralho, o Smuka quer mais uma de 50 dólares, mané. Mais uma de 50 doll. Tu vai também, Gaeski? Eu crio só X1. E se fosse tu, parava, Gaeski. Vou. Saulão, 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 Saulão. Tá, tô na frente. Gaeski tá na frente. Uhul. Ah, meu Deus do céu. GG. Nossa, o Ga... Quê? Mano, o Gaeski forrou muito. O Gaeski forrou muito aqui agora, velho. Caralho. Mano, essa caixinha Easy Knife tá que tá, hein? Quantas facas que ela já pagou? Ó, quantas facas que o Smuka ganhou lá naquela... Na primeira que teve? Foram três, né? Aqui veio uma faca pra mim, quatro. Aqui o Smuka ganhou outra. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Mané, essa caixa já pagou nove facas, irmão. O Smuka falou que tirou mais 90 doll. Nem fudendo, Smukinha. Tu deu um tiro de 5 doll numa M4A1S Hyper Beast e ganhou mais 80. Meu Deus, esse gonete tá top demais, cê é louco. E aí, vamos à última batalha. Já que todo mundo forrou e só eu que me lasquei. O Smuka e o Gaesk voaram e eu me lasquei, pô. Eu ganhei uma faca e era ele lá. E acabou. O Smuka ganhou quatro, o Gaesk ganhou quatro e eu ganhei uma. Igual a última, vai. Cês dão seus pulos aí. Tem que ter a saideira. De 50 doll pra eu ganhar mais uma faquinha, humilde, velho. Cada um ganhou quatro. Eu ganhei uma, pô. Ah, eu vou ganhar três facas aqui agora pra todo mundo sair com quatro facas, humilde. E o Capivara entrou. Entrou um outro nada a ver. O Smuka nem entrou, Capivara. Capivara, você nem entrou aqui pra roubar minhas facas, não, né, Capivara? Toma, Capivara. Já veio mais um alpe de 10 doll pro Saulinho. Tô na frente ainda, 12. Veio faca. Meu Deus. A minha vale mais. Acaba, pelo amor de Deus. Tá safe. Tá lá. Mais duas faquinhas, tá justo. Ganhei três facas. Hs ganhou quatro. O Smuka ganhou quatro. Tá tranquilo. Tá justo. Tá justo. A minha veio um pouquinho mais cara que a dele. Safe. Ai, tranquilo. De boa. No final das contas, todo mundo se deu bem. Menos o Capivara que entrou aí. Era pra ter sido o Smuka. O Smuka que ia se lascar, mas o Capivara... Eu falei que eu ia ganhar. Eu falei que eu ia ganhar. Meu Deus. O Smuka quer ir mais uma, velho. Porra, quando eu ganho, cês querem mais uma. Mas quando eu perco, cês não querem isso? Então eu vou abrir pra quatro pessoas participar dessa patifaria, velho. Ah lá. E é a última. Eu não vou outra. Eu não vou outra. Foi. Capivara veio de novo. Capivara, tô torcendo pra tu ganhar, velho. Pra todo mundo sair bem. Olha o Capivara como é que ele já começou. Agora o Capivara vai ganhar. Opa. Eu ganhei. Que caralho. Ninguém ganhou faca. Ninguém ganhou faca. Ah, tomara que pague pro Capivara, humildemente. Eu ganhei. Ai. Paga. Gati Doppler. Agora eu saí bem. Agora eu saí bem. E é isso. Acabou. Não vou outra. Não vou outra. Acabou. 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 Não vou outra. Mano, essa caixa Easy Knife tá pagando, hein? Então foi quatro facas pra mim, quatro facas pro Smuka, quatro facas pro Gaesky. Mano, imagina uma batalha dessa, velho. Quatro pessoas, dez caixas Easy Knife. Quantas facas será que cospe dessa caixa? Nu. Mano, foda se não vier nenhuma faca, tá ligado? Aí é abalo sísmico. Ó, o Smuka tá falando o que é. Mano, e se não vier faca, velho? Nossa, velho. Vai ser uma batalha de, tipo, quatrocentos dólares. Tipo, cento e vinte de cada. Quase quinhentos. Porra, a saideira, então, clã. A saideira. O Gaesky falou que se for oito, ele vai. Vamos oito, então, né? Foi. Ai, meu Deus do céu. Ai, vem uma faca, pelo menos, pra qualquer um. Pra pelo menos pagar o valor da batalha. Vai. Ah. Será que é o abalo sísmico, mano? Aí veio capivara. E veio a mais cara, trezentos dólares. Parabéns, capivara. Outra faca pro capivara. Aí o capivara forrou. Todo mundo saiu bem na fita, então. É, todo mundo saiu bem na fita. E o capivara foi o... Ah, não. O Smuka ganhou uma também. Eu nem tinha visto que o Smuka tinha ganhado uma. Caralho, o capivara ganhou quinhentos fucking dólares. Todo mundo saiu bem na fita, velho. Na moral, ninguém saiu no prejuízo. Aqui nós acabou com o CS Gonete. Todo mundo lucrou. Eu saí com quatro facas. O Gaesky saiu com quatro facas. O Smuka saiu com quatro facas. E o capivara saiu com três facas. Sendo que uma das facas do capivara vale como três, né? Trezentos e quatro dólares. Mano, deu bom demais a batalhazinha aqui. Muito legal esse conteúdo de batalha, né, mano? Muito legal. Lembrando, CSGO.net, cupom sonho. 40% de bônus. No total, foram quatro, oito, doze, quinze facas obtidas na Easy Knife Case, velho. Fora as Alpes, né? Que a caixa de Alpe deu umas Alpes legais, tá ligado? Deu a Hyper Beast, deu o Neonor. Dez na Gude aqui, assim, de uma vez. Será que vem uma faquinha? Ou será que só tá pagando na batalha? Tá, vamos tentar. Dá, vai dez, cento e dezoito, fé. Uma faquinha, uma faquinha, uma faquinha, uma faquinha. Veio! Ótimo! Caralho! Ótimo, ótimo, ótimo. Dezesseis facas, então, até o momento. Dezesseis. CSGO.net, cupom sonho, 40% de bônus no seu depósito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho